Bora, eu vou manter! Bichinho aqui, piramana... Se tiver que matar, vira um artefato... Aí eu ponho essa... Toda vez que um terreno entra, ganho mais um, mais um... Tem um canalizar, pra descartar essa carta... A gente vai fazer mais um, mais um... Esse tá no Aterrador Espirito... E aí, não terra... Prefiro o Aterrador... Canalizar, acho que eu trezei ele... E aí Já tôm! Bichinho... Ah... Tanto o Bichinho... Bichinho... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí que vem a estratégia, que eu sempre vou colocar uma forte, uma mais ou menos, e duas que eu realmente quero. E aí ele vai sempre esconder pra tirar as fortes. Mas ela vai vir depois. Agora eu ponho uma mana e ela ganha um ataquezinho extra. Mas... Ah, eu vou pôr nessa. Avanço. Sem ataque. Termino o turno. Se eu tirar esse Arcturifato aqui, né, tiro dois, Arcturifato, eu vou comprar um card. Mas não é momento. É o momento quando é essa morte. Faça as contas certinhas aí, fi. Ah, vale a pena, hein. Ou já dobro. Não, acho que eu já vou por esse. Pago duas de vida aqui, mó moralzinha. Apaga automaticamente. Vira esse Arcturifato. Só falta ele barrar, aí eu vou ficar bem triste. Certo. E uma ficha de criatura. Sem do X, a lealdade. Então vai ficar 4-4. Não dá pra destruir o Arcturifato, o encantamento, hein. O que que essa porra faz? Adicione. Qualquer coisa, eu fiz toda vez que eu já disse. Tá, não dá um caravanho de controlamento. Ah, mó boa, hein. Tá, mas eu vou criar um animal. Tudo é de animal. Criatura, né. Vou atacar. 5, 3, 4, e mais um. Pelo menos eu destruo um. Vou nessa. Deixa passar, tem vigilância, hein. Deixou. Acho que ele não percebeu que tinha vigilância. Acho que eu vou pôr mais uma pra defender. Depois eu dobro. Vou já dobrar agora, hein. Tá atacando com 3, 4. Bom, vou tirar essa. Vou tirar uma dessa. Galera, sai fora, mano. Esse deck, você é louco. Bom demais. Bom demais. Obrigado.